Meteorológicos Livro 3, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro capítulo. Os furacões e outros fenômenos. Semelhantes. Mas um falemos das restantes obras dessa secreção 2, tratando delas do modo seguido até agora 3. Esse sopro, quando é expulso aos poucos, se espalha aqui e acolá, se forma repetidamente, se dispersa e é composto de partículas mais finas, produz trovões e relâmpagos. Mas, quando é expulso compacto, mais densa e menos rarefeito, gera-se vento de furacão 4. Por isso também é violento. A rapidez da expulsão produz a força. Quando se acompanha de uma secreção abundante e contínua, o sopro forma-se do mesmo modo que quando, por sua vez, se lança ao contrário 5. Com efeito, forma-se então uma grande quantidade de chuva, isto é, de água. Tais coisas 6 estão ambas presentes em potência, segundo a matéria 7. Quando se forma um princípio de qualquer uma das duas potências 8, segue-se algo de condensado a partir da matéria de qualquer uma das duas que estiver presente em maior quantidade e forma-se, num caso, temporal e, no outro, da outra exalação, furacão. Redemo-nos. Mas, quando o sopro expulso que está na nuvem bate contra um outro, como quando o vento é forçado a passar de um espaço largo para um estreito através de portas ou de ruas, Com efeito, acontece muitas vezes que, nos lugares desse tipo, se forma um círculo, isto é, um redemo em um 9, do sopro, pois a primeira parte do corpo que fluem é rechaçada por esses lugares não permitirem a passagem, ou devido a sua estreiteza ou devido a soprar um vento contrário. 10. A parte da frente impede então de avançar, enquanto a de trás empurra, de modo que aquela se vê forçada a deslocar-se para o lado, onde não é impedida, e assim sucessivamente a parte seguinte, até se tornar algo uno, isso é um círculo. Pois a figura cujo deslocamento é uno e ela mesma também necessariamente una. Sobre a terra, os redemoinhos formam, se, pois, devido a isso, e de maneira semelhante nas nuvens, no que respeita ao princípio, exceto que, como, quando se forma um furacão, a nuvem expulsa sempre gera-se um vento contínuo, também aí segue sempre a continuidade da nuvem e onze. Mas, não podendo ser expulso da nuvem, devido a densidade desta, o sopro, primeiro, gira em círculo, pela causa mencionada doze, e depois desloca-se para baixo, pelo facto de as nuvens se densificarem sempre no lugar onde o quente se escapa a treze. Tufões, turbilhões e raios. A esse fenômeno, caso seja incolor, chama-se tufão quatorze, por ser vento, ou seja, como que um furacão imaturo quinze. Mas com os ventos norte não se formam tufão, nem, quando trazem neve dezesseis, um furacão, porque todos esses fenômenos são sopro e o sopro é uma exalação seca e quente. Ora, o gelo e o frio, por prevalecerem nos ventos que trazem neve, extinguem logo o princípio ainda em formação. E que prevalecem é, evidente, pois, se não, não trariam nevões nem chuvas boreais. Com efeito, estes fenômenos ocorrem quando o frio é prevalente. O tufão forma-se, então, quando um furacão em formação não pode ser expulso da nuvem. Isso é devido ao choque do redemo em 17, quando a espiral se desloca para a terra, trazendo consigo a nuvem para baixo, por não ser capaz de se desprender. E, onde o tufão sopra diretamente, move com o seu sopro, faz girar com um movimento circular e levanta de maneira violenta aquilo sobre o qual se precipita. Quando, ao ser puxado para baixo, se inflama, e isso acontece se o sopro se tornar mais rarefeito, chama-se turbilhão, pois com a sua ignição acende ao mesmo tempo o ar, colorindo o 18. Se um sobreabundante e rarefeito for comprimido na própria nuvem, isso torna-se um raio, ao qual, se bem rarefeito, por não queimar, devido à rarefação, os poetas chamam resplandecente 19, mas, se menos rarefeito, por queimar, chamam fumoso 20. Aquele, devido à rarefação, desloca-se, devido à rapidez com que se desloca, atravessa as coisas antes de as queimar e de as enegrecer pela demora. Já o outro, mais lento, cora as coisas, mas não as queima, passa antes disso acontecer. Por isso, também as coisas que batem contra ele sofrem algo, enquanto as que não batem nada sofrem. Por exemplo, um raio já derreteu a parte de bronze de um escudo, enquanto a madeira nada sofreu. Com efeito, devido à rarefação, o sopro, tendo sido filtrado e tendo atravessado, passou antes de queimar. Da mesma maneira, através da roupa, não queima, mas produz como que uma raspadura. Assim, a partir de factos desse tipo, está claro que todos eles são sopro 21. Às vezes, é possível observá-lo também com os olhos, como observamos recentemente incendiar-se o templo de Efeso 22. Em muitos pontos, a chama deslocava-se contínua, embora soltando-se bocados separadamente. Que o fumo é sopro e que o fumo queima, é manifesto e já foi dito antes em outros lugares 23. Mas, quando se propaga em bloco, é então que parece claramente ser sopro. Aquilo mesmo que se manifesta em pequenas conflagrações dá-se também então e, por ser queimada muita matéria, com muito mais força. Quando, pois, se quebraram as madeiras em que o sopro tinha origem, este propagava-se em grande quantidade e em bloco aí onde exalava, e deslocava-se para cima, tendo-se inflamado, de maneira que a chama parecia deslocar-se e precipitar-se sobre as casas. Com efeito, é preciso crer que o sopro acompanha sempre os raios e precede, ou, no entanto, não se vê, pelo facto de ser incolor. Por isso, o lugar em que o raiu está para embater é sacudido antes de ser atingido, pois o princípio do sopro abate-se antes do raiu. Também, os trovões 24 partem os corpos, não com o barulho 25, mas porque simultaneamente se segrega o sopro que produz o impacto e o barulho. E se embate nisso, o sopro parte, ó, mas não o queima. Falamos, pois, sobre o trovão, o relâmpago e o furacão, bem como sobre o turbilhão, o redemoão e o raiu. E dissemos que todos são mesmo 26 e qual a diferença entre todos eles 27? Segundo capítulo Fenômenos devidos ao reflexo Considerações gerais 28 Falemos sobre o halo, o arco-íris, sobre o que é cada um deles e por que causa se forma, bem como sobre o parélho e o traço de luz 29. Também todos esses fenômenos se dão pelas mesmas causas, uns para os outros 30. Mas, primeiro, devemos estabelecer as propriedades e circunstâncias 31 que rodeiam cada um deles. Do halo, muitas vezes aparece um círculo inteiro e forma-se à volta do sol, da lua e dos astros brilhantes, não menos à noite do que de dia, à volta do meio-dia ou à tarde. Menos frequentemente de madrugada é ao pôr do sol. Já do arco-íris jamais se forma um círculo, nem uma secção maior do que um semicírculo. Quando o sol se põe ou se eleva, sendo mínimo o círculo, máximo é o arco 32. Mas, quando o sol está mais alto, sendo maior o círculo, o arco é menor. Depois do equinócio de outono 33, nos dias mais curtos, forma-se a qualquer hora do dia, enquanto nos dias de verão não se forma à volta do meio-dia. E não se formam simultaneamente mais do que dois arco-íris 34. Destes, cada um é tricolor 35 e para ambos as cores são as mesmas iguais em número, mas mais tênues no de fora e dispostas ao contrário, quanto à posição. Com efeito, o de dentro tem a primeira circunferência, a maior, vermelha, enquanto o de fora tem vermelha a mais pequena mais próxima daquela, e as outras cores dispõem-se de modo análogo. Estas cores são praticamente as únicas que os pintores não conseguem produzir. Com efeito, algumas, eles obtêm misturando, mas o vermelho, o verde e o roxo não se formam por mistura 36, e o arco-íris tem essas cores. Porém, o intervalo entre o vermelho e o verde aparece muitas vezes amarelo. Parelos e traços de luz formam-se sempre ao lado do Sol, mas não acima dele, nem para a Terra 37, nem do lado oposto do Sol, nem, é claro, de noite, mas sempre perto do Sol e, há demais, quando este se levanta ou se põe, embora a maior parte das vezes durante o pôr do Sol. Raramente, se é que alguma vez, quando o Sol está no Zenit, como ocorreu uma vez no Bóstoro, dois parelos que se levantaram com o Sol permaneceram durante o dia todo, até o pôr do Sol. Estas são, pois, as circunstâncias que rodeiam cada um deles. E a causa de todos eles é a mesma. Estes fenômenos são todos reflexo, mas diferem nos modos e nas coisas a partir das quais o reflexo se produz, bem como conforme aconteça que o reflexo se forme na direção do Sol ou na direção de algum outro dos astros brilhantes. E 38 Um arco-íris forma-se durante o dia, mas, segundo acreditavam os antigos, à noite, a partir da Lua, não se formaria. Incorreram nessa crença por causa da raridade. O fenômeno passou-lhes despercebido. Forma-se, sim, só que se forma poucas vezes. E a causa é que na escuridão as cores passam despercebidas, além de que é preciso que muitas outras circunstâncias ocorram e todas elas num mesmo dia do mês. Com efeito, é necessário que o que está para acontecer se dê na Lua cheia e quando a Lua se levanta ou põe. Por isso mesmo, em mais de 50 anos encontramos 39 esse fenômeno apenas duas vezes. De que a vista 40 se reflete, tal como a partir da água, também a partir do ar e de todas as coisas que tem a superfície lisa, é preciso então abraçar a convicção, com base no que foi mostrado nos estudos sobre a vista 41, e que, por isso, em alguns espelhos aparecem também as figuras, enquanto em outros apenas as cores. São deste último tipo os espelhos pequenos, isto é, que não comportam nenhuma divisão perceptível 42. Com efeito, nestes é impossível que apareça a figura, pois pareceria estar dividida, já que toda figura parece simultaneamente ser uma figura e comportar uma divisão 43. Porém, uma vez que algo aparece necessariamente neles e é impossível que seja isso 44, resta que apareça apenas a cor. A cor dos corpos brilhantes ora aparece brilhante, ora, por se misturar com a do espelho ou pela fraqueza da vista, produz aí uma aparição 45 de outra cor. Mas, sobre isso, vale o que foi considerado por nós nos estudos expostos sobre os sentidos 46. Por isso, digamos algumas dessas coisas, mas sirvamo-nos das demais como estando já disponíveis. Terceiro capítulo O halo Falemos primeiro da figura do halo, dizendo por que é que se forma um círculo e por que é que se forma a volta do Sol ou da Lua, bem como de alguns outros astros. A mesma explicação aplicar-se-á a todos os casos. O reflexo da vista forma-se, então, quando o ar e o vapor se condensam em nuvem, se por acaso o vapor se condensar de maneira uniforme e em partículas. Por isso, a condensação é sinal de chuva, enquanto as dispersões e as dissipações 47 são, estas, sinal de bom tempo e, as dispersões, de vento. Com efeito, se o vapor 48 não se dissipar nem se dispersar, mas se lhe for permitido retomar a sua própria natureza, é verosimilmente sinal de chuva, pois indica que já se está a formar uma condensação tal que dela, se o adensamento adquirir continuidade, o vapor necessariamente passará a chuva. Por isso também, quanto à coloração, estas 49, mais do que as outras, tornam-se escuras 50. Quando o vapor se dispersa, é sinal de vento, pois a divisão dá-se por efeito de um vento que já existe nas alturas, mas ainda não está presente no chão 51. Um sinal disso é que o vento provém de onde prevalece a dispersão. Mas quando o vapor se dissipa, é sinal de bom tempo. Com efeito, se o ar não tem como dominar o corpo quente e nele contido, nem chegar ao adensamento em água, é evidente que o vapor ainda não se separou da exalação seca e ígnea. E isto é responsável, pelo bom tempo. Foi dito, pois, como deve estar o ar para que se dê o reflexo? A vista reflete-se a partir da névoa que se condensa à volta do Sol ou da Lua. Por isso, o halo não aparece do lado oposto a esses astros, como aparece o arco-íris. Uma vez que é refletida de toda parte do mesmo modo, é necessariamente um círculo ou parte de um círculo. Com efeito, as linhas iguais que vão de um mesmo ponto a um mesmo ponto sempre serão quebradas na linha de um círculo. Sejam 52, a partir do ponto A até o ponto B, as linhas quebradas A, G, B, A, Z, B e A, B. Estas linhas, A e A, Z, A, são iguais entre si e também, entre si, as que vão para B, como gigabaites, Z, B e B. Acrescente-se a linha A, E, B, de modo que os triângulos sejam iguais, pois estão sobre a linha igual para todos, A, E, B. Pois, traçadas perpendiculares sobre a E, B a partir dos ângulos de G, a linha G, de Z, a Z, de A, E. Estas são então iguais, já que estão entre ângulos iguais, e todas num único plano, pois estão todas em ângulos retos em relação à linha E, e juntam-se num único ponto, é por conseguinte, a linha que se desenha será um círculo, cujo centro é o ponto, é o ponto B e é o Sol, o A, a vista 53 e a circunferência que passa por G e Z, a nuvem a partir da qual a vista se reflete em direção ao Sol 54. Devemos pensar os espelhos como um contínuo, todavia, devido à pequenez, cada um é invisível, enquanto o conjunto de todos parece ser algo único. O branco 55, por estar em sucessão. O branco 56 do halo, isto é, o Sol, que aparece num círculo contínuo, em cada um dos espelhos, e sem nenhuma divisão perceptível 57, aparece mais junto à Terra, pelo facto de haver menos ventos. Com efeito, quando assopro, é manifesto que não há estabilidade. Ao lado dele, escura, a circunferência contígua parece ser ainda mais escura devido à brancura da outra. Os alhos formam-se mais vezes à volta da Lua, porque o Sol, sendo mais quente, dissolve mais rapidamente as condensações do ar. E formam-se à volta dos outros astros pelas mesmas causas, mas não são igualmente assinaladores do tempo 58, porque evidenciam condensações mínimas e ainda não fecundas. 4º CAPÍTULO O ARCO-ÍRIS Foi dito antes que o arco-íris é um reflexo 59, mas digamos agora que reflexo é e como e por que causa se forma cada uma das circunstâncias que o rodeiam. A vista é, pois, manifestamente refletida a partir de todas as coisas lisas e destas fazem parte tanto o ar como a água. E isso dá-se, no ar quando calha que este esteja condensado. Mas, pela fraqueza da vista, muitas vezes o ar produz um reflexo mesmo sem condensação, como um fenômeno que certa vez acontecia a alguém que via fracamente e sem a cuidar de 60. Parecia-lhe sempre que, enquanto andava, um vulto 61, que olhava para ele de frente, o precedia. Isso sucedia, lhe, pelo facto de a vista se refletir em direção a ele. Com efeito, a vista era tão fraca e tão completamente rarefeita, devido à doença, que mesmo o ar circundante se tornava um espelho e ela não o conseguia rechaçar, a semelhança do que nos acontece quando olhamos para o que está longe e denso. Por isso mesmo, vemos os promontórios elevarem-se no mar e vemos maior o tamanho de tudo quando sopram os ventos do leste, como também através da névoa 62. Por exemplo, o sol e os astros, quando se erguem e se põem, são mais visíveis do que quando estão no alto. A vista reflete-se principalmente a partir da água, e a partir da água que começa a formar-se mais ainda do que no ar. Com efeito, cada uma das partículas que, ao condensarem-se, formam a gota de água é necessariamente mais espelho do que a névoa. E uma vez que é evidente, e já foi dito antes 63, que em tais espelhos aparece somente a cor, enquanto a figura é invisível, é necessário que, quando a chuva começa a formar-se o ar presente nas nuvens, já se condensem gotas de água, mas ainda não chove, e se do lado oposto está o sol ou outro corpo suficientemente brilhante para que a nuvem se torne espelho e o reflexo se forme do lado oposto em relação ao corpo brilhante, se forme uma aparição de cor, mas não de figura. Já que cada um dos espelhos é pequeno e invisível, mas se vê a continuidade da extensão constituída por todos eles, necessariamente aparece uma extensão continua da mesma cor. Com efeito, cada um dos espelhos devolve a mesma cor que o contínuo. Por conseguinte, uma vez que é possível que isto aconteça, quando o sol e a nuvem se encontrarem assim 64 e nós estivermos no meio deles, haverá, devido ao reflexo, uma certa aparição. E é então e não em outras circunstâncias que vemos formar-se o arco-íris. Fica, pois, claro que o arco-íris é um reflexo da vista em direção ao sol. E por isso se forma sempre do lado oposto ao sol, enquanto o halo forma-se à volta dele. Mas ambos são reflexo, embora a variedade das cores, pelo menos, seja diferente. Num caso, o reflexo forma-se a partir da água, isto é, de algo escuro e longe do sol, enquanto, no outro, perto do sol e a partir do ar, mais branco na sua natureza. O que brilha através do escuro ou no escuro, não há diferença nenhuma 65, aparece vermelho. Pode ver-se o fogo, pelo menos de lenha verde, porque tem chama vermelha, pelo facto de o fogo, que é brilhante e branco, estar misturado com muito fumo. Também o sol aparece vermelho devido à névoa e ao fumo 66. Por isso, o reflexo do arco-íris, o primeiro 67, parece ter uma tal coloração, pois o reflexo forma-se sempre de pequenas gotas, enquanto o do halo não. Sobre as outras cores falaremos depois. Ademais, a volta do próprio sol, não se dá uma permanência desse tipo de condensação, mas ou chove ou a condensação dissipa-se. Porém, nós, lugares opostos ao sol, passam um certo tempo no intervalo da formação da água 68. Se isso não acontecesse, os alhos seriam coloridos como o arco-íris. Efetivamente, a volta do sol não se dão fenômenos inteiros com tal aparição 69, nem em círculo, mas sim pequenos fenômenos parcialmente coloridos, que são chamados traços de luz. Pois, se se condensasse uma névoa tal como a que surge da água ou de alguma outra coisa escura, como dizemos, apareceria o arco-íris inteiro, como aquele que se forma à volta das lamparinas. Com efeito, à volta destas forma-se um arco-íris, na maioria das vezes no inverno, quando há vento sul, e é visível principalmente para os que têm os olhos úmidos, pois a vista deles é refletida rapidamente, devido à fraqueza. E forma-se a partir tanto da umidade do ar 70 como da fuligem que vem da chama e se mistura com o ar. Nessa altura, torna-se espelho também devido à escuridão, pois a fuligem é fulmosa. A luz da lamparina não é branca, mas aparece purpúria, em círculo e com o aspecto de um arco-íris, embora sem o vermelho. Com efeito, à vista, refletida é pouco e o espelho, escuro 71. O arco-íris proveniente dos remos que se levantam do mar forma-se, quanto à posição, da mesma maneira que o arco-íris no céu, mas, quanto à cor, é mais parecido com o que se forma à volta das lamparinas, pois vemos que tem a coloração não vermelha, mas purpúria. E o reflexo forma-se a partir das gotas pequeníssimas e contíguas, mas estas são água já completamente segregada. E forma-se também se se as perde com finas gotas de água alguma zona desse tipo que, quanto à posição, esteja voltada para o sol e da qual o sol ilumina uma parte, mas deixa a outra na sombra. Com efeito, numa zona desse tipo, se se as perde o lado de dentro, aparece um arco-íris para quem esteja do lado de fora, onde os raios de sol param e fazem sombra. O modo, a coloração e a causa são os mesmos que no caso do arco-íris proveniente dos remos, pois aquele que as perde o usa a mão como um remo. Que a cor é tal 72, ficará claro, ao mesmo tempo também a propósito das outras cores da aparição 73, a partir do que segue. É preciso, tendo-se compreendido, como foi dito 74, e estabelecido, primeiro, que o brilhante no escuro ou através do escuro produz o vermelho, segundo, que a vista, quando se projeta 75, torna-se mais fraca e escassa. Terceiro, que o escuro é como que uma negação 76, pois o escuro aparece por a vista faltar, por isso, as coisas distantes parecem todas mais escuras, pelo facto de a vista não as alcançar. 77. Estas coisas sejam então examinadas de acordo com o que acontece nas sensações, pois as explicações daquelas são próprias destas 78. Mas agora falemos disto apenas na medida do necessário. E, pois, por esta causa que as coisas distantes aparecem mais escuras, mais pequenas e mais lisas, bem como as coisas nos espelhos, e que as nuvens aparecem mais escuras aos que olham para a água do que aos que olham para as próprias nuvens. E isto é de todo evidente. Devido ao reflexo, são observadas com pouca vista 79. E não faz diferença que mude aquilo que é visto ou à vista, pois de ambas as maneiras será o mesmo 80. Para além disso, não devemos esquecer também o seguinte. Acontece que, quando a nuvem está perto do Sol, não aparece, absolutamente, colorida a quem olha, mas sim branca, enquanto, para quem observa isso mesmo na água, tem alguma cor do arco-íris. Fica evidente. Assim que a vista, quando se quebra por causa do reflexo, devido à sua fraqueza, faz aparecer o negro mais negro e o branco menos branco, isto é, aproxima o do negro. A vista mais forte muda, pois, uma cor para o vermelho, enquanto a que vem depois 81, para o verde, e ainda a mais fraca, para o roxo. Mas, além dessas cores, não aparecem mais. É no 3 que tem o seu limite, como também na maioria das outras coisas 82. E a mudança das outras cores é imperceptível. Por isso, também o arco-íris parece tricolor, tanto como o outro, quando há dois arcos íris, mas tem as cores em ordem contrária. O primeiro tem o arco exterior vermelho, pois a maior parte da vista incide sobre o Sol a partir da circunferência maior, e a exterior é a maior. A circunferência, seguinte e a terceira de modo análogo. Assim, se falamos corretamente, sobre a aparência das cores, necessariamente ele 83 é tricolor, isto é, é colorido apenas com essas três cores. O amarelo aparece pelo facto de estas cores aparecerem ao lado umas das outras. Com efeito, o vermelho aparece claro ao lado do verde. Um sinal disso, na nuvem mais escura, forma-se um arco-íris particularmente sem mistura. Acontece, então, que o vermelho parece ser mais amarelo. No arco-íris, o amarelo é uma cor entre o vermelho e o verde 84. Devido à negridão da nuvem circundante, todo o seu vermelho aparece claro. É claro em relação àquelas. E, ainda, quando o arco-íris está muito perto de se extinguir 85, quando o vermelho se dissolve. Com efeito, sendo branca, quando cai ao lado do verde, a nuvem muda para o amarelo. O principal sinal desses fenômenos é o arco-íris que vem da Lua, pois aparece completamente branco. E isto acontece porque aparece numa nuvem carregada e de noite. Como fogo sobre o fogo 86, o negro ao lado do negro faz o que é ligeiramente branco aparecer totalmente branco. Esse é o caso de o vermelho 87. Este fenômeno também se torna manifesto nos furtacores 88. Nos tecidos e nos bordados, as cores diferem de modo extraordinário. 89 na aparência, quando estão postas ao lado de outras, por exemplo, os purpúrios sobre o lã branca ou preta, e, ainda, sob uma iluminação com estas ou aquelas características. Por isso, os bordadores dizem que muitas vezes se enganam nos seus furtacores quando trabalham à luz das lamparinas, tomando-a uns por outros. Foi, pois, dito porque é que o arco-íris é tricolor e aparece apenas com essas três cores. O arco-íris que envolve o primeiro tem o dobro da largura e é mais indistinto nas suas cores. E também tem, quanto à posição, as colorações dispostas em ordem contrária, pela mesma causa 90. Com efeito, a vista que é estendida por uma distância maior vê como algo que está mais longe, e do mesmo modo o que está aqui. O reflexo proveniente do arco exterior torna-se, pois, mais fraco pelo facto de o reflexo se produzir mais longe, de modo que, por incidir menos sobre o Sol, faz as cores aparecerem mais indistintas. E em ordem, inversa, porque a vista incide mais sobre o Sol desde a circunferência menor, isto é, desde a circunferência interior. Estando 91 mais próxima, da vista, reflete-se desde a circunferência mais próxima do primeiro arco-íris 92. Ora, a circunferência mais próxima, no arco-íris exterior, é a circunferência mais pequena, de modo que esta terá a cor vermelha. E, segundo esse mesmo princípio, a seguinte e a terceira. O arco-íris exterior é B. O interior, o primeiro, é a quanto as cores, G, o vermelho, o verde, E, o roxo, e o amarelo aparece em Z93. Não se formam três arcos-íris, nem mais, pelo facto de mesmo o segundo, já ser mais indistinto, de modo que o terceiro reflexo, seria de todo fraco, e incapaz de chegar até o Sol. Quinto capítulo. Explicação geométrica. Da forma tamanho do arco-íris. Que do arco-íris não é possível, formar-se nenhum círculo, nenhum segmento maior do que um semicírculo, assim como acerca das outras circunstâncias que o rodeiam, ficará claro a quem examinar a partir deste desenho 94. Estando um hemisfério sobre o círculo do horizonte A95, sendo o seu centro K96 e H um outro ponto que se levanta sobre o horizonte 97. Se linhas que partem de K, caindo como um cone 98, fazem da linha HK como que um eixo 99 e se, sendo conduzidas de KM100, se refletem 101 a partir do hemisfério em direção a H conforme o maior ângulo, as linhas que partem de K cairão sobre a circunferência de um círculo 102. E, se o reflexo se forma quando o astro se levanta ou se põe, será recortado pelo horizonte um semicírculo, a parte do círculo que está sobre a Terra. Mas se o reflexo se produz quando o astro está acima do horizonte, será sempre mais pequeno do que um semicírculo, e será mínimo quando o astro se encontrar no meio-dia. Primeiro-seazo. No Elieva-enita-R, S e D o astro esteja primeiro o astro no seu levantar-se onde está o ponto H que alinha quilômetros se reflita 103 em direção a H e que seja projetado o plano no qual está a linha 104, aquele que vem do triângulo HKM. A secção da esfera será, então, o círculo maior. Seja o círculo a 105, não fará nenhuma diferença qualquer que seja o plano projetado de entre os que estão sobre a linha HK, segundo o triângulo KMH. As linhas traçadas desde os pontos H e K não serão, pois, construídas nessa relação 106 num ponto ou noutro do semicírculo de A107. Com efeito 108, uma vez que são dados os pontos KH, tal como a linha HK, a linha MH também será dada, de modo que a relação de MH com MK também. Teorema dito de Apolônio. O ponto M tocará, pois, uma circunferência dada. Seja esta a circunferência, que passa pelos pontos M e M, de modo que seja dada a intersecção das duas circunferências 110. Mas, numa circunferência, diferente de M e N, a partir dos mesmos pontos, a mesma razão não se estabelecerá no mesmo plano 111. Demonstração, parcial, do teorema dito de Apolônio. Seja, então, proposta fora do desenho uma certa linha. B e seja cortada de modo que a linha esteja para a linha B como MH está para MK. Ora, MH é maior do que quilômetros, já que o reflexo 113 do cone dá-se sobre o ângulo maior 114. Com efeito, MH está tendida sob o maior ângulo do triângulo KMH, logo também é maior do que B 115. Acrescente-se, pois, a B'Z, de modo que o que é para B'BZ seja para em seguida, o que é Z em relação a KH seja feito B em relação a uma outra linha K. E que do ponto para o ponto M seja traçada a linha M? O ponto será, então, o polo 116 do círculo sobre o qual incidem as linhas que partem de K com efeito, o que é Z em relação a KH será B em relação a K. Bem como em relação a M. Que não seja, mas sim em relação a uma linha menor ou maior do que M. Não faz nenhuma diferença que seja em relação a uma linha P. As linhas HK, K, E, P terão, então, entre-se a mesma relação o que B e Z 117. Mas, B e Z estavam em proporção. O que era a linha em relação a B, a linha ZB era em relação a A. De modo que o que é a linha H em relação a P, a linha P é em relação a K. Se se traçam, então, a partir dos pontos KH até o ponto P, as linhas HP e KP, estas linhas traçadas terão entre-se a mesma relação que a linha H tem com a linha P, com efeito, sobre o mesmo ângulo. As linhas 118 dos triângulos H, P e KP, estão em proporção. Por conseguinte, a linha HP 119 terá com KP a mesma relação que a linha H, com a linha P. Ora, também a linha MH tem essa relação com quilômetros. Amba 120 tem justamente a relação o que? Tem com B assim, a partir de os pontos H e K, essas duas linhas, tendo a mesma relação, combinar-se-ão não apenas na circunferência M e N, mas também noutros pontos, o que justamente é impossível 121. Uma vez, então, que não está nessa mesma relação nem com uma linha menor do que M, nem com uma maior, pois será demonstrado do mesmo modo, é evidente que estará nessa relação com a própria linha M, de forma que o que é a linha M, em relação a K será H em relação a M, e a restante MH em relação a M K 122. Se 123, então, usando o ponto, como um polo 124 e M, como raio 125, traçarmos um círculo, ele tocará todos os ângulos que são produzidos pelas linhas que se refletem 126 a partir do círculo ao Ministério do Ambiente 127. Se 128 não, será demonstrado do mesmo modo que as linhas que se encontram em lugares diferentes do semicírculo 129 têm a mesma relação, o que justamente era impossível 130. Se 131 se fizer girar o semicírculo em torno do diâmetro HK, K 132, as linhas que partem dos pontos H e K refletidas 133 em M estarão dispostas do mesmo modo em todos os planos e produzirão um ângulo igual, o ângulo KMH, e o ângulo que formarem as linhas HM 134 e M, sobre H, será sempre igual. Foram, então, construídos sobre H e K triângulos iguais ao S e triângulos HM e quilômetros. Ora, as alturas 135 destes incidirão sobre o mesmo ponto da linha H e serão iguais. Que incidam sobre o ponto A ou E, então, o centro do círculo e o semicírculo sobre M e M 136 desprende-se do horizonte. Diz, com efeito, que 137 o Sol não domina as regiões de cima, mas domina as que ficam apegadas de a Terra. 138 dispersa o ar e que, por isso, o arco-íris não fecha o círculo e que também se forma, poucas vezes, durante a noite, a partir da Lua, pois esta nem sempre está cheia e, por natureza, é mais fraca para dominar o ar. E que o arco-íris se constitui sobretudo onde o Sol é dominado, pois nele 139 permanece uma grande quantidade de umidade. Segundo o caso, quando o haste Rho está acima do horizonte, agora, seja linha AKG e o horizonte, seja levantado sobre ele o ponto H140 e o eixo seja agora H, todo o resto será demonstrado do mesmo modo que Dantes, mas o polo 141 do círculo estará debaixo do horizonte A, já que o ponto H foi erguido. E estão sobre a mesma linha tanto o polo quanto o centro do círculo, bem como o centro do horizonte que agora determina o levantar-se do Sol. Este é o círculo H, mas, uma vez que KH está acima do diâmetro A, o centro do arco-íris estará abaixo do horizonte anterior A, sobre a linha K, no ponto B142. Por conseguinte, a secção superior 143, o 144, será menor do que um semicírculo, com efeito 145. O era um semicírculo, mas agora está cortado pelo horizonte A, e a sua secção OI, é claro, ficará invisível quando o Sol serguer, e será mínima quando for meio-dia, pois quanto mais alto estiver o ponto H, mais baixos estarão o polo e o centro do círculo. A causa de, nos dias mais curtos, depois do equinócio de outono, ser sempre possível que se forme um arco-íris e de, nos dias mais compridos, entre um equinócio e o outro 146, não se formar um arco-íris por volta do meio-dia, é que as secções para o norte 147, são todas maiores do que um semicírculo, e vão se tornando cada vez maiores do que um semicírculo, enquanto a secção invisível 148 é pequena. Mas entre as secções, para o sul do círculo equinocial 149, a secção que fica acima é pequena, enquanto a que fica abaixo da terra 150 é grande, e, é claro, serão sempre maiores as que se afastam mais do horizonte. Assim, nos dias próximos, ao solstício de verão, devido à grandeza da secção, antes de o ponto H 151 chegar ao meio da secção, isto é, ao meio-dia, o ponto 152 já estará completamente por baixo, pelo facto de o meio-dia 153 estar muito longe da terra 154, devido à grandeza da secção. Mas, nos dias próximos ao solstício de inverno, pelo facto de as secções do círculo não estarem muito acima da terra, necessariamente dá-se o contrário, pois o sol chega ao meio-dia, quando o H está pouco erguido. Sexto capítulo. Parélios e traços de luz. É preciso assumir para parélios e traços de luz as mesmas causas que as que foram expostas para os outros fenômenos. Com efeito, forma-se um parélio quando a vista se reflete em direção ao sol, enquanto se formam traços de luz pelo facto de a vista, sendo como a que dissemos 155 que se dá de cada vez que, estando as nuvens perto do sol, se reflete, a partir de algo úmido, em direção às nuvens, incidir sobre o sol. Com efeito, as próprias nuvens aparecem em colores aqueles que as olham diretamente, mas, na água, a nuvem aparece cheia de traços de luz. Exceto que, aí, a cor da nuvem parece estar na água, enquanto nos traços de luz a cor, sobre a própria nuvem 156. Isto dá-se, quando a condensação da nuvem é irregular, mais densa aqui e mais rarefeita além, ou mais umida ali e menos aqui. Com efeito, quando a vista se reflete em direção ao sol, a figura do sol 157 não se vê dada a pequenez dos espelhos 158, mas apenas a cor. Mas, pelo facto de o sol, brilhante claro, em direção ao qual a vista se reflete, aparecer em algo irregular, aparece, em parte, vermelho, em parte, verde ou amarelo. Com efeito, não há diferença entre ver através de coisas deste tipo ou a vista ser refletida a partir de coisas deste tipo 159, pois de ambos os modos aparece algo semelhante quanto à coloração, de maneira que se, naquele caso, é vermelho, também o ineste. Os traços de luz formam-se, pois, por uma irregularidade do espelho, não quanto à figura, mas quanto à cor. Já o parelo forma-se quando o ar for o mais homogêneo possível e igualmente denso. Por isso, aparece branco. Com efeito, de, no lado, a homogeneidade do espelho produz uma única coloração de imagem 160, do outro, o reflexo compacto da vista, pelo facto de incidir simultaneamente sobre o sol, a partir de uma névoa que é densa e que, apesar de ainda não ser água, é algo próximo de a água, 161 faz aí aparecer 162 a cor pertencente ao sol, como se a vista se refletisse a partir de cobre 163 liso, por causa de sua densidade. Assim, como a cor do sol é branca, também o parelo aparece branco. Por isso mesmo, o parelo é mais um sinal de chuva do que os traços de luz, pois assinala 164 mais que o ar está propício à formação de água. E é mais sinal de chuva do sul do que o do norte, pelo facto de o ar do sul se transformar mais facilmente em água do que o ar que está para o norte. E, como dissemos 165, tanto parelos quanto traços de luz formam-se ao pôr ao levantar-se do sol, nem acima nem abaixo, mas ao lado, e nem demasiado perto, nem totalmente longe do sol. Com efeito, o sol dissolve a condensação que está próxima, enquanto, quando está longe, a vista não é refletida, uma vez que se torna fraca, ao ser projetada para longe a partir de um espelho pequeno. Por isso, também, os alhos não se formam do lado oposto ao sol. Se a condensação se formar, pois, em cima ou perto, o sol dissolver-lhe-á. E, se se formar longe, sendo a vista menor do que o suficiente para produzir um reflexo, não incidirá sobre o sol. Mas, ao lado 166, é possível o espelho encontrar-se a uma distância tal que o sol não o dissolva e a vista avance compacta, pelo facto de ela, quando se desloca perto da terra, não se dispersar como quando se desloca pela imensidão. Abaixo do sol, a condensação não se forma, porque, junto à terra, seria dissolvida pelo sol. E, se o sol estivesse 167 acima do zênite, a vista dispersar-se-ia. E, geralmente, nem. Ao lado isso se dá quando ele está no zênite, pois a vista não se desloca em direção 168 à terra, de modo que chega ao espelho em pouca quantidade, e a que se reflete é de todo fraca. Rochas e metais são, pois, aproximadamente 169 tais e tantas as obras que acontece a secreção 170 efetuar nos lugares acima da terra. Mas é preciso falar das que ela realiza na própria terra, quando fica retida nas partes da terra. Com efeito, ela produz dois tipos de corpos, por ser também a ilha própria naturalmente dupla, como é também nas alturas 171. São duas as exalações, a vaporosa e a fumosa, como dizemos 172. E duas também são, as formas de coisas que se geram na terra. De um lado, os minérios e, do outro, os metais 173. A exalação seca é, pois, aquela que, ao queimar-se, produz todos os minérios, por exemplo, os gêneros de pedras não fusíveis, bem como a sandárica, o ocre, o minio, o enxofre e os restantes deste tipo. A maior parte dos minérios, é o pó colorido ou pedra formada por uma concentração deste tipo, como o cenabre. Já da exalação vaporosa, provém tudo que é metálico, isto é, que é fusível ou maleável, como ferro, ouro, cobre. A exalação vaporosa, produz todas essas coisas quando está encerrada, e sobretudo nas pedras, sendo, devido à secura, comprimida e solidificada numa única massa, como se forme orvalho ou geada, quando é segregada a exalação 174. Mas, no caso, estas coisas geram-se antes de a exalação vaporosa se segregar. Por isso, estas coisas, por um lado, são como água e, por outro, não, com efeito, em potência a matéria era de água, mas não é mais. Tão pouco provém de uma rádica, água que entretanto se tenha gerado, devido a alguma feção, como os sabores 175. Com efeito, não é assim que uma coisa se torna cobra e outra, ouro, mas cada um destes existe, pela solidificação da exalação, antes de a água se formar. Por isso, todas essas coisas, se queimam e contém terra. Com efeito, contém exalação seca. Só ouro não se queima. Falou-se, então, sobre todas estas coisas no que tem em comum, mas é preciso ainda examiná-las no que tem de próprio, investigando previamente sobre cada gênero. Cada gênero. Cada gênero. Cada gênero. Cada gênero. Cada gênero.